Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir Viagem, pensamento Numa estrada de ilusões que eu procuro Dentro do meu coração Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei que vai voltar Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A vida continua Os caminhos não são tão simples Temos que seguir Viagem, pensamento Uma estrada de ilusões que eu procuro Dentro do meu coração 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 O que eu sinto por você não pode separar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final, eu sei que vai voltar Eu sei que vai voltar